Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os inscritos e fãs de 20 divulgações Você que ainda não é inscrito, aproveita esse momento antes da saída da Vaca Balada Já se inscreve no canal E sem mais conversa, sem mais besteira, sem mais piega Vamos para o vídeo Vamos ver quem saia melhor Liberado, prepara a balada aqui e vem Ela tirou o torneio do Grupo Souza em limpe, limpe, limpo É uma das tampas das Alagoas Prepara o Malaquias Prepara o Malaquias Prepara a dada que lá vem ela Dá as boas, dá as tampas Bora Curral, balança a moeda, movimenta, manda boi Tudo certo, liberado, já autorizou Bora Curral, e lá vem ela Bora Curral, toca pra frente, balança, balança e manda boi É, desbalada, desbalada, quem vem agora Regado do Grupo Souza, é das boas, é das tampas Prepara o Malaquias, prepara a dada, já autorizou Tudo certo, liberado, toca pra frente, balança a moeda, movimenta, manda boi Aí já autorizou, e lá vem ela Prepara a dada, prepara o Malaquias Bota para as cabeças o Malaquias Tá bom, Malaquias Tá bom Obrigado